Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo DK trazendo pra vocês o último lançamento da Ratalaika Cyber Citizen Shockman Tá 22h45 Aparentemente 1000G em... Uma hora Ou até menos Vamos ver né Ah, ele é tipo aqueles joguinhos emulados né Oh, invencibilidade Vamos lá Porque... Esse joguinho aqui basicamente Ué Tem que apertar o Select pra estartar Não conhecia esse joguinho não É antigo né É basicamente zerar o game Ratalaika Games Me lembrou Ah, eu posso dar rewind Qual o botão que eles querem que eu aperte pra dar start? É o start Pra jogar dois players Aqui é a pico Move Ah, tem um diálogo ali O objetivo é chegar no chefe né Eu posso acelerar Como eu tô imortal A Cracolândia não faz com o ser humano né Voado né Será que eu tenho que limpar... Será que eu tenho que liberar todas as casinhas? Caraca, o que que é isso? Estou imortal Olha o fantasminha velho Então me tira do buraco né Então eu dou rewind Desgraçado Oi, oi Olha que pilantra Sai daí cara É o fantasminha camarada Deixa eu passar porra Não tem um dash Não tem nada O boneco é seco Pera aí gente Deixa eu jogar né Olha Caiu aqui já era né Caraca O vinil da Xuxa é o contrário né Satanás Eu vou acelerar aqui e tá muito lento Olha Olha, diamante O dragão solta a bola de fogo do pé O dragão vem um ovo na boca É o Roger Olha lá Um ovo Oh meu Deus Sem vida infinita Isso aqui seria um Verdadeiro calvário Quero ir embora Corra Corra Sangamandápio Isso aqui é um jogo de Nintendinho né Nossa senhora Boneco Pula direito Pula direito Ele quer Ele quer Ele Ele Nossa senhora O boneco é mais pesado que Meu filho Tá bom volta Vai lá vai isso Ah tá Vou pular Eu vou passar de fase assim então Toma no rabo Ae toma Isso vai Pega fogo Isso Game no fogo Olha Deveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Tchau, tchau. Eu sou o Highlander, ai. Caralho. Ah, esse, essa bola é o olho do dragão, é? É o olho. Eu pensei que era um ovo. Eu pensei que era um ovo. E aí, vamos lá. É só zerar, meu. Blá, blá, blá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha, invisível. Tá parecendo um pedaço do dragão lá do outro lado. Agora, não sei se eu tenho que voltar aqui e completar tudo. Eu tô acelerando o jogo aqui pra tentar completar o mais rápido possível, né? E botei imortalidade também. Caraca, olha essa fase. Caótica. 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 Caraca. Caótica. 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 as fases, vai. Impressionante. Esse aqui é um jogo de Nintendinho, que eu não sei. Quantidade de inimigo que acumula. Ó, o bicho ficou preso ali. O bicho ficou leita. A CIDADE NO BRASIL Com a invencibilidade ativada Dá pra completar o jogo E ir acelerando no gatilho Não é conseguido pular o pulo básico No RB No RT, né? Até hoje eu não decoro isso Right Trigger E a CIDADE NO BRASIL Essa fase aqui já é mais curtinha Caraca, super rápido E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se não fosse a vida infinita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou uma asinha. Asinha de frango. Tchau. Fantasma. Os piores inimigos. Me larguem. Caraca, o que é isso? Caraca, a última fase é? Caraca, o que é isso? São churros. São churros. O churro sagrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. CYBER CITIZEN SHOCKMAN Tá disponível Na Xbox Live Eu não sei De que plataforma Em que Plataforma saiu esse game Mas é isso Tá R$22,45 Ele foi lançado Acho que com 20% de desconto Um 1000Gzinho Super de boa e rápido Pra quem Tá atrás aí de Gamerscore Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço Obrigado pessoal da Rataleca Que me mandou aqui Valeu